O Paris Saint-Germain já sabe que tem que substituir o Kylian Mbappé, porém a estratégia que eles estão usando e vão usar para substituir o cara tá causando uma polêmica, meu amigo, mas uma polêmica principalmente dentro da França muitas e muitas críticas pra cima dessa nova estratégia do Paris Saint-Germain e ó, não sei se você vai concordar também, cara, não sei se você vai descer ele umas críticas pra cima do Paris Saint-Germain também com respeito a esse assunto. Relaxa o peito aí que a gente não vai falar sobre o Kylian Mbappé a gente vai falar sobre esse assunto, enfim, vai assistir o vídeo até o final, que a gente já já fala sobre esse assunto mais uma vez falando, tá causando muita, mas muita polêmica lá na França E pela Premier League, o Manchester City não bobeou, venceu o Blanche, foi por 3x1 aliás, 3 gols, seja o Red Freak dele, o Foden que, cara, é aquele reserva de luxo aquele jogador que muitas vezes fica na reserva, mas quando entra, resolve quando entra, faz acontecer, aliás, o Manchester City tem esses tipos de jogadores, né, velho o Manchester City agora com essa vitória, ó, chega mais na cola ali, ó, do Liverpool então o Liverpool se bobear, meu irmão, não tem jeito, porque é a partir de agora que o Manchester City começa a mostrar sua força é a partir deste momento em diante do campeonato, nessa fase do campeonato nessa etapa do campeonato, que bicho, o Manchester City costuma mostrar sua força e se o Liverpool bobear, deixar a pressão bater, o Manchester City passa e leva mais uma Premier League não podemos deixar de falar também no campeonato italiano, onde a Roma venceu mas não venceu o Cagli por 4x0 de bala, teve uma atuação muito, mas muito interessante é aquela coisa, né, velho, dos últimos 5 jogos a mudança que a Roma fez, aí, né, de trocar o Zé Mourinho pelo novo treinador tá dando resultado, os caras dos últimos 5 jogos venceram até agora 4 cara, é aquela coisa, tem hora que mudança faz bem, né, tem hora que às vezes é preciso a gente mudar e não ficar naquela insistência ali, né, velho, a Roma é uma grande prova disso fez mais um jogo bastante interessante, velho você possivelmente já deve estar sabendo que o julgamento do Daniel Alves está acontecendo a mãe do jogador, infelizmente, né, desmaiou algumas vezes lá tentou também fazer algo que não é permitido dentro do jogamento que é justamente, né, ter ali uma comunicação visual e tal ela acabou sendo até mesmo expulsa ali de dentro do julgamento o jogador tá muito sério, tá muito ali focado, né, no que vai acontecer e os jornais pelo mundo deram ênfase ao que aconteceu no primeiro dia, né que foi a moça prestou sua declaração lá o jornal Equipe da França deu atenção ao que ela falou o jornal The Telegraph também deu muita atenção nesse caso o jornal As da Espanha também o jornal The Sun, outro jornal extremamente importante da Europa e da Inglaterra também deu muita atenção nesse caso, está dando muita atenção nesse caso é realmente uma parada onde a justiça espanhola não tá de brincadeira pelo que eu dei uma olhada, cara se realmente o ex-jogador for aí o grande culpado, né foi comprovado pela justiça espanhola que ele sim fez tudo isso contra essa moça o grande objetivo da justiça espanhola é justamente usar o Daniel Alves como exemplo, né condenar ele durante 9 a 12 anos e usar ele como exemplo, né de um jogador famoso, que muitos diriam que era intocável há um tempo atrás mas que se for realmente condenado, se for realmente provado que ele é o grande culpado nessa história mostrar pro mundo de uma forma geral e mostrar principalmente pras mulheres que independente se o cara é grande ou pequeno se realmente ele cometeu uma parada dessa as mulheres tem que ir sim em busca dos seus direitos enfim, vamos aguardar mas, sei não, pelo jeito o Daniel Alves será mesmo condenado a 9 a 10 anos de prisão porque a parada tá muito, mas muito, mas muito complicada pro lado dele em questão dele se defender perante todas as provas e bicho, você percebeu que a gente ficou um tempo fora, né uns dias fora aí, mas existe uma grande explicação a gente foi convidado pra ir lá no Prêmio Best a gente foi lá, uma cerimônia muito legal inclusive eu queria agradecer a todo mundo do Prêmio Best que deu essa oportunidade pra gente foi um grande aprendizado, né, com todos os vencedores lá com todos os discursos que foram feitos enfim, foi muito legal mesmo e também a gente ficou um pouquinho de fora justamente porque a gente tá ajustando aqueles parafusos que ainda precisam ser ajustados aqui no canal justamente pra não acontecer essas ausências, tá ligado? essas ausências aqui, a gente fica meio sumido alguns dias é exatamente por isso que a gente ficou de fora porque a gente tá trabalhando pra isso não acontecer mais, entendeu? ó, continua assistindo o vídeo aí e vamos que vamos se você tá inscrito neste humilde canal, você sabe muito bem, né desde o comecinho de janeiro desse ano a gente trouxe aqui o Fut Mercato cravando a parada cravando que o Mbappé já tinha um acerto com o Real Madrid cravando que sim, ele iria deixar o Paris Saint-Hermain rumo ao clube espanhol a gente também falou sobre aquelas paradinhas, né a comitiva do jogador ter negado tudo, né pô, a gente falou que isso daí é normal porque a comitiva vai negar realmente até o fim os agentes vão negar até o fim os clubes também vão negar até o fim isso é uma parada meio que normal agora o que tá acontecendo, a gente sabe muito bem os últimos humores que o Mbappé decidiu realmente ir lá pro Paris Saint-Hermain as negociações estão em andamento e tudo mais, bababá e o fim dessa história, a gente não precisa ser gênero, não precisa ser Albert Einstein pra entender que sim, o Mbappé vai acabar deixando o Paris Saint-Hermain rumo ao Real Madrid cedo ou tarde porém é aquela coisa, tá causando muita polêmica muita gente tá criticando pra caramba a diretoria do Paris Saint-Hermain da forma com que eles estão pensando em substituir o Mbappé e assim, tá causando polêmica em diversos pontos a torcida não tá gostando muito a mídia não tá gostando muito principalmente o lado dos patrocinadores não estou gostando nem um pouco porque o Paris Saint-Hermain não tá pensando em trazer nenhum gigante pra colocar no lugar do gigante Mbappé que vai sair do Paris Saint-Hermain eles não estão pensando em contratar o Mohamed Salah não estão pensando em contratar o Harry Allen de um Victor Ozyman, tá ligado? os caras grandes pra colocar no lugar dele na verdade a estratégia do Paris Saint-Hermain é simplesmente centralizar todas as suas atenções os jogadores jovens que tem muito potencial que foram contratados recentemente como, por exemplo, o Barcolar ou seja, ao invés dos caras irem lá contratar um gigante, né? gastar uma bala violenta pra colocar no lugar do Mbappé não os caras na verdade, pelo menos segundo o jornal Lê Paris Saint-Hermain vão lá, trabalhar os jovens estadunidenses estão chegando e estão demonstrando potencial e aí sim, fazer esses caras jogarem com muito mais liberdade sem a presença do que o Mbappé dentro do time aí é aquela parada a torcida não tá curtindo nem um pouco a imprensa não tá curtindo nem um pouco e os patrocinadores não estão curtindo nem um pouco porque, bicho, né? a gente sabe muito bem que o Paris Saint-Germain nos últimos anos aí tinha muita mídia tinha muita gente olhando pra lá por quê? porque tinha jogadores como o Neymar o Messi o Mbappé que ainda tá por lá então assim o fato do Neymar e o Messi ter saído os caras já perderam muita grana marqueteiramente falando e agora o Mbappé saindo e os caras não contratando ninguém nenhuma outra grande estrela com certeza a Ligue 1 ou seja, o campeonato francês vai perder muito mas muito público e os patrocinadores também não vão gostar nem um pouco disso e assim, né? isso querendo ou não vai fazer também os patrocinadores saírem de lá cedo ou tarde agora o que que isso vai virar pra frente? isso aí só o tempo vai dizer porém é aquela coisa, né? o Cristiano Ronaldo disse que a Liga da Arábia Saudita já é maior que a Liga Francesa sem a presença do Krimbappé jogando por lá pode ter certeza absoluta que o Cristiano Ronaldo vai ter 100% de razão porque a Liga Saudita vai ter sim mais atenção do público vai ter sim mais marketing do que a Liga Francesa agora falando em Erling e Ralland pois é também existe uma insegurança do Manchester City existe uma insegurança você viu existe também uma insegurança do Pepe Guardiola com respeito ao futuro dele com respeito a permanecer no sítio e não permanecer com respeito a Real Madrid cara esse é um assunto que ainda assim tá muito tá muito entre as cortinas a gente não sabe de verdade o que tá acontecendo existe a possibilidade do Haaland ir pro Real Madrid existe porém é aquela coisa que eu sempre falei pra você que o assunto o Mbappé tem que ser resolvido de forma oficial pra aí sim se o Real Madrid for fazer alguma coisa nesse caso agir de uma vez por todas então assim vamos aguardar pra ver o que acontece recentemente o Erling Haaland montou o seu time dos sonhos aí e ele surpreendeu e surpreendeu demais porque o entrevistador ali perguntou cara se você pudesse montar um time dos sonhos sem ter nenhum jogador do Manchester City qual seria seu time dos sonhos com apenas cinco jogadores e aí bicho ele foi monstro e monstro demais ele colocou ninguém mais nem menos que Ronaldinho Gaúcho Lionel Messi Cristiano Ronaldo Maldini ali na defesa e no gol ele colocou o Casillas então assim o homem sabe só o fato dele ter colocado o Ronaldinho Gaúcho tenho certeza absoluta que ele é um daqueles caras que se arrepiava todo quando via o Ronaldinho Gaúcho jogar naquele nível absurdo dele lá no Barcelona então o que a gente vai falar só pagar um pau do tamanho do mundo pra esse time que ele montou aí e ó 2024 muita coisa nova surgindo aí não esquece de se inscrever no canal fechou nós estamos juntos até o próximo vídeo falou e fui tchau tchau